Atenção, mãozinhas aqui, chegou a hora de orarmos esta noite, de esquecer, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira O Rafinha fez uma câmera de Copa do Mundo Atenção, segue-se aí, seu palhaço, é o seguinte Atenção, prepare-se que a coisa tá feia hoje aqui, a coisa tá feia, não tá feia Número 5 Quem achava que aquela praga do Rebolation já tinha atingido os seus limites Não viu ainda o programa Ídolos, da gloriosa TV Record Ó, vai O que você preparou hoje pra gente? É, Rebolation, do Parangolé Rebolation Isso Bota a mão na cabeça que vai começar Rebolation, do Parangoléu Rebolation 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 Bom bom 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 Que leveza Olha Mas nem Ana Botafogo faria um balé Tão leve como esse Que bom que foi o Rebolete Imagina se fosse aquele surra de bunda Quarto lugar do Top 5 Um terremoto Vejam vocês O que é a fibra de um político Um terremoto Abala um país Mas um político permanece Rígido como uma rocha Olha isso Todo mundo sai correndo E o ministro fica Ele me lembrou Ele me lembrou O Zé Dirceu no Mensalão O mundo desabando E ele ali Não tem nada caindo não Sabe quem é que tá assim? Meu avô tá assim Ele não se mexe O mundo tá caindo Ele tá ali Não se mexe Sangue frio Não tá em coma Terceiro lugar Pessoal Atenção Pessoal do marketing Marqueteiros políticos Pelo amor de Deus Vejam que ideia Um candidato do Peru Do Peru Do Peru É brincadeira Tem pra vocês Terceiro vai Charles de Bajos Deve fazer inveja Paravando O político recebe Dezenas de calcinhas Em seus comícios São lembrancinhas Das eleitoras Charles agradece Beijando Cada uma delas Na boca O candidato se diverte E diz que gosta Do carinho dos eleitores Para os críticos É a prova De que a situação Política no Peru Atingiu o nível Mais baixo Ela tira Ela tira a calcinha Na hora Ela tira a calcinha Na hora E dá pro cara Alguma fã Já fez isso num show Seu Marco Ela joga Elas jogam Jogam a calcinha Jogam E o que você faz Com as calcinhas Ah eu coleciono calcinha Aí quando eu tenho repetida Eu troco com o Vando Eu pensei que você jogava Bafo com o Vando É o seguinte Segundo lugar Do Top 5 As consequências De um ato De exibicionismo Dois vai Três jovens Em cima de uma moto Os rapazes estariam se exibindo Para a moça Que estava no carro Registrando as imagens E aí o piloto resolveu Fazer uma acrobacia Empinar a moto E Deu no que deu Mas o homem É bicho Muito bobinho Como o homem É bobinho Você já viu Uma mulher Fazendo esse tipo de coisa Para atrair o homem É Mulher não faz Vê se mulher Ficar aí empirando A enceradeira Para se exibir Para o marido Não fica Primeiríssimo lugar Do Top 5 A nossa mestra Da TV brasileira Hebe Camargo Olha Hebe Você de volta Aqui ao Top 5 A gente está Heiglander Da televisão É A Hebe Camargo Abriu a boca Na hora errada E Chegou o primeiro lugar Vai Hebe A Hebe Camargo Até hoje Até hoje É a dor Foi de novo Tem dor Vocês querem ver de novo Gente Dá pra gente ver de novo Porque Nós ficamos Nós ficamos em dúvida Vamos ver O pessoal está O pessoal está preparando Vamos ver Nós temos dúvida Se ela cuspiu Ou se foi a tentadura Que caiu Vamos ver de novo Vai É Hebe Camargo Senhoras e senhores Palmas para Hebe Camargo Vamos Vamos para Hebe Camargo Rolou 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 Aquela baba do Alien Caiu Se você tem sugestões Para o Top 5 Está aí Twitter.com Barra Top 5 Brasil